Vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Olá, Glauco. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Wagner, a gente tem vários temas aqui para tratar, porque a política brasileira exige isso da gente. Mas queria começar com a Câmara dos Deputados. Ontem, uma comissão especial que analisa a PEC 32 aprovou o texto da chamada Reforma Administrativa. Foram 28 votos favoráveis e 18 contrários. Aprovação que só foi possível depois de muitas manobras, o que dá uma perspectiva da oposição conseguir barrar a chamada Reforma, que a gente sabe que não é Reforma, é desmonte, no plenário da Câmara. Como é que você viu essa aprovação e a movimentação em torno dela? E queria que você comentasse também, Wagner, outra questão. Porque quando a gente vê ali os partidos que votaram a favor, tem PSDB, MDB, PSL, PL, PP, PSD, Republicanos, DEMPROS, PTB, Novo e Cidadania. Muitos desses partidos aí que querem, na verdade, tentar viabilizar uma chamada terceira via. Mas que terceira via é essa que vota a favor de uma das principais propostas do governo, Wagner? Sim. É, Glauco, queria comentar primeiro que a Reforma, essa Reforma que, na verdade, na verdade o termo Reforma tem sido utilizado muito para tapar os buracos e para fazer os desmontes dos setores em que elas atuaram nos últimos anos. A Reforma Previdenciária, que é para destruir a Previdência. A Reforma Trabalhista, que é para tirar direitos dos trabalhadores. E agora a Reforma Administrativa, que realmente é um atentado ao serviço público. O que nós vimos nesse processo é que o governo federal começou com uma proposta de PEC bastante forte. Uma PEC que tinha elementos autoritários nela, aumentava os poderes do presidente da República, possibilitando, inclusive, que ele extinguisse autarquias, fundações, como o próprio ICMB, o IBAMA. A gente estava falando agora de meio ambiente, não é? E isso também era um forte ataque à estabilidade no serviço público. Isso foi diminuindo de intensidade ao longo da tramitação da Reforma. Quando ela entra na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ali no começo do ano, a partir das discussões ali, a gente já tem um relatório que elimina a questão dessa centralização de poder no presidente da República, diminui o impacto da questão do ataque à estabilidade, e depois isso vai para a Comissão Especial, que é exatamente o que foi votado ontem. Mas houve uma série de substitutivos, a gente acompanhou uma intensa tentativa de negociação do governo, tanto com a oposição, como também com relação à sua própria base, a própria base governista. O que saiu ontem dessa votação, e você tem toda a razão, houve troca de parlamentares, troca de representantes. O Novo, que é um dos partidos desses que você mencionou aí, que é um partido que tem oito deputados na Câmara de Deputados toda, conseguiu emplacar sete deputados nessa comissão, porque tem uma agenda absolutamente afinada com a agenda do Paulo Guedes, essa agenda ultraliberal. E acho que o detalhe dessa questão da terceira via, tantos partidos que estão envolvidos nessa tentativa de se criar uma terceira via, é que eles têm muita unidade, eles podem até ser contra, digamos assim, aquilo que o Bolsonaro, essa faceta mais autoritária do Bolsonaro, essa faceta mais negacionista do Bolsonaro, mas eles estão conjugados na agenda neoliberal, na agenda de tirada de direitos, na agenda de redução do Estado e na agenda de um Estado que, portanto, não dá conta dos desafios de combate às desigualdades que o Estado brasileiro tem que assumir. Então, essa é a conjunção que está colocada. Essa terceira via, ela pode ser contrária ao Bolsonaro, enquanto figura pública, essa figura nefasta que é o presidente, mas ela está de acordo com o grosso da agenda neoliberal que esse governo também encampa. E esse governo mostra que é muito difícil, para não dizer impossível, dissociar os princípios neoliberais de práticas de cunho fascista que a gente está vendo aqui no Brasil. Inclusive, quando nós observamos o manejo do orçamento em relação à condução da pandemia, percebe-se ali que a questão da austeridade fiscal também prejudicou demais e acabou trazendo muitas mortes de brasileiros em decorrência da Covid-19. Então, fazer essa divisão como essa pretensa terceira via quer fazer, da inspiração neoliberal, da inspiração fascista, talvez esse governo mostre que é um tipo de divisão impossível de se fazer, Wagner? Claro, eu acho que esse é o dilema e é o que está se colocando também, enquanto, por exemplo, figuras que compõem esse campo da terceira via, ao serem questionadas sobre se optariam por Bolsonaro ou optariam por Lula no eventual segundo turno, elas preferem não se colocar. E a gente sabe que em 2018 e ao longo também desse processo, e sobretudo nesses momentos em que a decisão, ela afeta exatamente esse projeto de neoliberalização do Estado brasileiro, eles estão articulados nesse projeto. Ou seja, se for para se buscar uma saída autoritária, ou, portanto, uma saída que coloca as instituições democráticas numa situação de perigo, na disputa por um projeto neoliberal, a minha suspeita é que eles acabam se articulando e se agregando junto a esse projeto neoliberal de retirada de direitos, de diminuição do Estado brasileiro. Me parece que é essa conjunção, esse peso que eles vão fazer se tiverem que optar por uma coisa ou outra. Entendo que o projeto alternativo que Lula representa é exatamente um projeto de retomada da força do Estado brasileiro, das tarefas urgentes do Estado brasileiro, de retomar um processo de combate às desigualdades, a pauta ambiental, a agenda ambiental, que é fundamental, e é um processo de contenção, inclusive, desse capitalismo na sua faceta neoliberal, que é um regime, quer dizer, é um sistema econômico e político que pode levar o planeta, pode levar a que a gente perca o próprio planeta, um processo de degradação ambiental cada vez maior e um processo de retirada de direitos e de mais fome, mais pobreza, mais miséria. Wagner, eles seguem os trabalhos da chamada CPI da Covid. Nós tivemos essa semana aí alguns fatos bastante relevantes, em especial relativos à questão da Prevent Senior, da operadora de plano de saúde, que teve um dossiê elaborado por 15 médicos que teriam trabalhado ou que ainda trabalham na operadora, mostrando que houve um estudo, que a gente nem pode chamar de estudo, dado, se tudo aquilo for verdadeiro, em relação à questão do tratamento precoce. integrantes da CPI acreditam que merece atenção uma possível relação da Prevent Senior com o governo de Jair Bolsonaro, principalmente pela suspeita do Ministério da Saúde ter usado o protocolo da operadora para incentivar a utilização do chamado kit Covid. Como é que você vê essa possível? Inclusive, isso pode até, provavelmente vai, né? Possibilitar o adiamento da entrega do relatório final da comissão. Como é que você vê essa relação que cada vez fica mais evidente, né? Entre parte, inclusive, do setor privado brasileiro e o governo de Jair Bolsonaro nessa condução desastrosa da pandemia aqui no Brasil, Wagner? É, o empresariado, esse gabinete paralelo, de paralelo não tinha muita coisa também, porque, afinal de contas, eles que determinavam ali a política de saúde do governo Bolsonaro e a relação com a Covid e setores da mídia também. A gente viu que determinados, essa mídia mais à direita que hoje está instalada também no Brasil, ela incensou esses estudos, entre aspas, que a Prevent Senior vinha fazendo ali no início do ano, no início da pandemia, quando a gente estava tratando aí quando o debate sobre o eventual tratamento precoce estava ainda instalado. Depois se verificou que tudo isso era uma balela, né? E que não tinha nenhuma possibilidade desse tratamento precoce ser algo digno de constar no referencial dos médicos ou mesmo do Ministério da Saúde. Só que eles continuaram, eles continuaram, esses dados foram absolutamente manipulados, então foi um experimento em que as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento do que estava acontecendo, as famílias não tinham conhecimento do que estava acontecendo, provavelmente a Anvisa também não tinha conhecimento do que estava acontecendo, e o que nós tivemos é um atentado à saúde pública, que é um crime, e que muito provavelmente pessoas do governo estavam envolvidas e pessoas ligadas ao governo estavam envolvidas. Então, aquilo que vinha acontecendo na CPI, já um processo de diminuição da intensidade dos trabalhos de investigação, mesmo dos depoimentos, porque nós vimos, como nós vimos ontem, essas figuras que estão envolvidas em crimes, elas têm utilizado esse direito de permanecer calado, de não criar provas contra si próprias, como uma estratégia de não falar na CPI. Então, a CPI estava realmente numa situação muito difícil. Agora, eu penso que esse escândalo absurdo da Prevent Senior, ela também dá um gás aos trabalhos de investigação, e acho que pode, sim, ser um novo capítulo, talvez um último capítulo, que seja o ápice desse processo de investigação que a CPI inaugurou, e de emparedamento também do governo com relação à forma como eles lidaram com a Covid-19. E, Wagner, ontem nós tivemos uma briga ali na sessão da CPI, entre o relator, senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas e também o Jorginho Melo, que é senador pelo PL de Santa Catarina, eles trocaram xingamentos, mas uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, que eu fiquei, assim, perplexo mesmo, foi o estopim disso. Primeiro, o Renan Calheiros ali fez um comentário a respeito das responsabilidades do presidente Jair Bolsonaro, aí o Jorginho Melo começou ali a levantar a voz, dizer, você não tem estatura para falar do presidente, como se fosse necessário ter estatura para fazer alguma crítica a alguém, ainda mais ao presidente Jair Bolsonaro. Mas depois ele se irritou de verdade quando o Renan Calheiros citou o nome do empresário Luciano Hang. E ali ele... O senhor tem que lavar a boca para falar de Luciano Hang. De novo, algo bastante estranho. E dali tivemos a sucessão de troca de xingamentos, quase chegando às vias de fato, os dois levantando, chegando à turma do deixar disso. Não é muito ilustrativo, né? A gente teve também um depoimento, que foi um não depoimento do empresário Carlos Wizard, porque ele recorreu ao direito de silêncio quase o tempo todo, mas foi adulado por senadores governistas. Uma demonstração bastante vergonhosa, inclusive, né? De puxar saquismo, falando o português, claro. Como é que você viu e vê isso? É simbólico da sujeição de parte da classe política a uma parte da elite econômica, que é sócia, inclusive, desse desastre sanitário brasileiro? Sem dúvida, Galco. Eu também senti a mesma coisa. Também percebi que o senador lá de Santa Catarina se empolgou exatamente quando o nome do Luciano Hang foi colocado. O Luciano Hang é uma pessoa bastante poderosa no estado de Santa Catarina e, para além, infelizmente, colocando aí estátuas da liberdade emporcalhando as rodovias do país e as periferias das grandes cidades com aquela estátua da liberdade em frente àquela sede da empresa de arquitetura bastante duvidosa, para dizer o mínimo. E, de fato, eu acho que aí se entra numa espécie de conluio que foi se estabelecendo desde a campanha do Bolsonaro, lá em 2018, talvez até antes, entre setores desse empresariado, que é o empresariado, inclusive o empresariado de serviços, né, Glauco? Interessante a gente perceber isso, que cresceram muito nos últimos anos e que foram se articulando a essa pretensa nova elite política bolsonarista, né? Então, nós temos, sim, uma articulação entre aquilo que é o campo bolsonarista, o campo político, militar, civil e militar bolsonarista, esses empresários que interviram também no processo da pandemia como uma possibilidade de ampliar o seu enriquecimento, né? Quer dizer, muitos deles acabaram se envolvendo ou tentando se envolver nessa compra das vacinas, né? Nesse mercado que se abriu das vacinas e dos remédios aí de tratamento, do chamado tratamento precoce. E, por outro lado, essa classe política também que se articulou ao bolsonarismo e que agora está defendendo o Bolsonaro na CPI. Eu penso que a convocação do Luciano Hang, ela foi colocada, ele deve prestar depoimento à CPI agora, na semana que vem. Eu acho que há duas possibilidades aí. A primeira é que ele realmente permaneça calado e na maior parte do tempo e não abra o jogo, né? Agora, ele também vai utilizar esse cenário da CPI é como um palco, né? Para se colocar e para fazer o enfrentamento ali com os senadores. Eu acho que aí é muito importante que os senadores, né? Independente da oposição que atualmente dominam aí o cenário da CPI, possam se preparar muito bem e realmente fazer as perguntas que devem ser feitas para esse empresário que eu penso tem muito a dizer, né? Não sei se ele vai dizer, mas ele tem muito a dizer, sabe muito, né? O que aconteceu ali nesses bastidores de como o gabinete paralelo agiu, de como esses setores do empresariado agiram. Inclusive, ele tem muito a dizer também sobre a própria campanha em 2018, o disparo em massa de mensagens por WhatsApp, coisas que inclusive estão sendo questionadas no Tribunal Superior Eleitoral e que nós estamos esperando, né? sentados essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, a respeito disso. Esses empresários, né? Todos, né? Desse campo bolsonarista têm muito a dizer não só sobre a Covid e a questão do tratamento precoce, mas também sobre o que aconteceu nas eleições em 2018. E, Wagner, eu falei que era muito tema, muito assunto realmente que aconteceu só ontem, né? Na mesma sessão da CPI, o senador Eduardo Girão mostrou que Flávio Bolsonaro requisitou uma viagem a Las Vegas em janeiro de 2020, mesmo a data em que o depoente de ontem, Danilo Trento, apontado ali como sócio-oculto da Precisa, também estava nos Estados Unidos. E tivemos ainda a revelação de que Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, é apontado como chefe de organização criminosa nos depoimentos e documentos entregues ao juiz Marcelo Rubioli da Primeira Vara Criminal Especializada do TJ do Rio. O cerco se fecha cada vez mais em relação à família Bolsonaro? Glauco, eu penso que é isso que nós esperamos. A gente sabe que há essa prática há uma conexão dessa família já há muitos e muitos anos com o campo da milícia no Rio de Janeiro, com práticas que envolvem uma relação bastante obscura entre setores da polícia, seja a civil, seja a militar, e as milícias no Rio de Janeiro. Isso está muito confuso, é algo que é bastante suspeito, para dizer o mínimo também, inclusive com concessão de honrarias do próprio Palácio Tiradentes, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para essas figuras que ou estão mortas, ou estão sendo processadas, ou estão na cadeia. Então, há todo um cenário relativo a isso. Há um avanço nas investigações sobre a questão das rachadinhas e um entendimento cada vez mais claro da justiça de que isso configura crime, configura enriquecimento ilícito, e a gente, quer dizer, as informações que nós temos é de que a família Bolsonaro praticava isso, não era só o filho, não era só o 01, não era só o 02, nem o 03, era o comandante aí, o papai Bolsonaro, que também praticava isso, e isso precisa ser investigado, isso precisa vir a público. O que nós também temos a compreensão é que a base bolsonarista, essa base aí dos 20, 22% que ainda sustentam Bolsonaro, trata isso como uma coisa menor, esse tipo de prática como uma coisa menor, e, portanto, passa pano para essas práticas do Bolsonaro. Portanto, resta a justiça se pronunciar, resta a justiça dar o seu veredito, e a gente espera que isso seja o mais rápido possível, que haja possibilidade de indiciamento, que haja uma possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal dê a permissão de investigação para esses, tanto para os senadores, como para o deputado, o senador e para o presidente da República da família, e a gente quer a justiça, a gente quer que tudo seja investigado, que tudo venha a público, para que, afinal de contas, esses sujeitos respondam por aquilo que fizeram. Eu penso que o cerco está se fechando, sim, e acho que isso é muito bom para o país, para que a gente possa, enfim, ter uma disputa limpa também em 2022, nesses diversos cargos que eles ocupam e que têm, inclusive, vencido eleições. Wagner, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, um ótimo final de semana, e até a próxima. Grande abraço, Glauco, também um ótimo final de semana para todo mundo que está nos assistindo. Vamos assistir, vamos assistir. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E aí Até a próxima.